E aí, amiguinhos, seja bem-vindo novamente ao nosso canal Como Se Faz Essa Bagaça Hoje estaremos fazendo um tutorial do Olaf, exatamente, amiguinhos Olaf, Django, a pedidos Aê, vamos pegar os itens básicos dele aqui, machado Pá, 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 pá Paração Paração Então, vamos falar aqui da passiva do Olaf, a passiva do Olaf é o seguinte, Fúria de Berserker Berserker, é isso mesmo, a velocidade de ataque de Olaf é aumentada em 1% para cada 1% de vida removida Ou seja, bata, bata, que você, quanto mais bater, mais rápido você vai bater E vai batendo, vai batendo, e é essa bagaça que você faz mesmo Então, a primeira habilidade dele que a gente vai pegar o Q, é a habilidade que a gente vai focar Eu vou fazer um Olaf Tank, eu tô Django, vou fazer Tank, se eu tivesse top eu fazia dano Eu faria até dano misturado, eu vou focar Tank mesmo, ok? Então, vamos lá, a primeira habilidade dele que a gente vai utilizar é a chamada ressaca Olaf arremessa um machado local-alvo causando dano físico e diminuindo em 20%, 29% a redução de velocidade Vamos falar aqui da ressaca, vai ser a primeira habilidade que a gente vai pegar Olaf arremessa um machado local-alvo causando dano físico e 29% de redução de velocidade de movimento Por 2 segundos e meios é um inimigo que atravessar com o seu machado Quanto mais longe chegar o machado, mas não ensinar o seu efeito Sendo sempre superior a 1 segundo e meio, então é tempo suficiente para você chegar e destruir o cara Ou seu time ajudar você, ou até mesmo você escapar utilizando essa habilidade aqui Olaf apanha um machado, tempo de recarga de habilidade é reduzido em 4 segundos e meio Ou seja, meu amigo, jogou, pegou e joga de novo Estão falando aqui da skin da Anívia, nunca tinha visto também Skin lendária Então vamos lá, vou começar aqui, começa logo aqui mesmo Machadinho Valeu, sempre agradeça Valeu A próxima habilidade que a gente vai estar pegando dele é o W Para poder aumentar a nossa capacidade de recuperar a vida É o seguinte, W é o golpe arro nefastos Por 6 segundos o Olaf recebe 9% de roubo de vida e sua velocidade de ataque é aumentada em 40% Durante esse tempo o Olaf também recebe 1% de aumento na cura de todas as origens para cada 2% de vida removida Show hein Eu gosto de jogar o machado assim Na diagonal porque pega em todo mundo Ok Vai gastar a nossa mana Mas a gente está indo fazer mana aqui mesmo Pronto Agora é só matar e destruir o Blue, blue, blue Pronto Vamos, a batalha Já estamos de blue Vou apiar aqui para poder pegar a sentinela Não sei nos pega o de desprevenido Ok, vamos pegar nosso machado Paração Então a próxima habilidade que a gente vai pegar é o balanço temerário Vou explicar ele já já para vocês Com o Olaf é legal que dá para você fazer o red Dá para você fazer tudo aqui com ele mesmo Então Quem é que está do outro lado do Jano É um Lee Vou lá daqui porque ele é safadinho Doido para a gente pegar aqui, né Em surpresa Então aqui O balanço temerário O Olaf movimenta pelo elemento de seus machados Causando dano verdadeiro a seu alvo O custo da habilidade é igual a 30% do dano total causado Mas o custo é restituído se o alvo for apertido Ataque básico reduz o tempo de recarga de balanço Então vamos aqui Começar aqui Dá uma botadadinha Finalmente Boa O desejo de matar está crescendo Vamos continuar aqui na nossa jornada, galera Vamos aproveitar o Blue Uhul Então você vê que com ele dá para você ficar muito mais tempo na Jano Do que com a maioria dos Jans que a gente joga Muito legal isso Para quem gosta de farmar logo de início Antes de ir Jankar Vamos base agora Já dá para poder pegar O item da Jango E pegar uma botinha Então vamos focar sempre no Q, galerinha Ok Então como eu quero focar na Vou pegar aqui a botinha Como eu quero focar na nossa Jango Mais voltada mesmo para o farm E chegar destruindo o que eu vou fazer na realidade de defesa Eu vou pegar o Rosinha Criativa do Brabador E vamos focar aqui Você pode fazer dano Ou você pode fazer encantamento do Colossus Vai depender do jeito que você quer jogar Eu no caso vou aqui estar fazendo dano Certo Assim possível Pegar um potinho de mana Um Sentinela E vamos voltar aqui para a bagaça O Lee safadinho Já deu um gank ali Vamos botar aqui um Sentinela Eu acho que ele está indo no Boot aqui Vou tentar ver aqui Para ver se ele realmente Ah não Ele está indo ali no Mid mesmo Pronto Você viu o que eu fiz né Para não deixar matar o meu amigão lá Flechei e fui para cima Usei o Flash Usei o E Dando verdadeiro nele Usei o Q para diminuir a velocidade O W E Q de novo Que eu peguei uma chave E sucesso Vou agora tentar fazer o Dragão Já aproveitar que ele não está ali Pedir ajuda aqui Sempre focando no nosso Q galerinha Pronto O Dragão nosso O time já foi Vamos sair Para não arriscar morrer mesmo Já que o time está saindo Já conseguimos levar Vou fazer o Blue aqui Pronto E agora vamos tentar Segurar lá o Mid Enquanto o nosso Blue Ajudar o Blue aqui A segurar o Mid Porque chegou dois aqui Para o Mid Pronto Só segurar mesmo Vou base Já volto 2 barra 0 Está legalzinho Então Vamos fechar a Tab Ninja Ok Vamos fazer um pouquinho De defesa Eu não gosto de seguir Essa build não Vou fazer aqui Capa de fogo Porque eu estou Nadeando mesmo Vou pegar Dois potinhos Tá bom Vou o Mid Lá ajudar agora Para poder que o Mid Vá na base A gente vai agora Segurar o Mid Sempre focando No nosso Q galera Como eu falei Eu estou fazendo Realmente Defesa Ok Estava tentando Pegar o último Antes dele chegar Mas não vou deixar ele Ficar batendo na minha torre Não Peguei aqui Vamos guardar aqui Vamos ver Vamos ver se tem Red aqui Do Lee Dando mole Então galera Vamos falar aqui Do útil dele A Ragnarok É o seguinte Olaf remove Todos os defeitos Debilitantes De si mesmo E se torna imune A eles Pelos próximos 6 segundos Durante esse período Olaf perde o efeito Passivo de Ragnarok E recebe Dano de ataque Muito bacana Isso viu galerinha Muito bom A passiva dele É que Olaf Vai receber dano Armadura E resistência máxima Muito bacana O que é que eu topo Estava fazendo aqui O que é que eu fiz logo aqui Utei E Não era pra ele ter morrido Mas eu lutei O que é que eu fiz ali galera Eu lutei Direto Depois usei o E Que tá dando um verdadeiro No cara Dá pra aumentar a velocidade Fiquei só no Q Pegando e pegando E matei os caras ali 3 barra 0 barra 2 Vou agora Deixa eu ver como a amiga tá Levou Boa Vamos base Dá uma farmadinha A força de Lofar Se aproxima A Ashe tá pedindo mal Não tava na TF Mas de boa A gente conseguiu levar Vou dar uma farmadinha aqui Já que meu Lofar já vai Resetar E eu vou poder recuperar HP Ok Aí é Tá dando mole Vai morrer Ah nível OP Viu Vou base E vou top Galera Sempre focando no nosso Q Agora o que a gente vai fazer Como eu falei pra vocês Eu quero focar em dano Ou em defesa Desculpe Vou fechar aqui a capa Tentar fechar a capa De fogo Na próxima Vou segurar o boot Lá com o meu ADC Vamos aqui Segurar nosso boot Eita que o top tá lá Sofrendo Vamos lá Vamos lá no top Pra tirar eles lá do top É bem simples galera Ó Lee ali Chegou Eita Vamos tentar levar aqui o mid Então Ali já foi Morreu todos lá Ah Ah Pulou na hora Olha o HP dele Como já tava Já tava na merda Essa toy vai cair agora Que a gente vai levar O W W pra aumentar a velocidade Aqui mesmo E leva a toy Dá uma base Pra poder voltar e fazer o nosso dragão Em paz Fechar nossa capa Fechar nossa capinha de fogo Não deu pra fechar ainda Vamos lá fazer o dragão Certo galerinha Aqui só pra mostrar pra vocês Depois que a gente focar No que a gente vai focar Segunda próxima Que a gente vai focar A habilidade é o E Vamos lá no mid Eeeh Chegou uma galera lá no mid Paração Vamos lá Já foi um Como eu falei pra você Usando o machado Só pra mesmo diminuir a velocidade Vou pegar esse daqui Cadê meu time? Chega meu time Isso Boa Mata Mata esse Boa Boa E é assim que se faz Essa bagaça Nosso top tá levando lá 4 barra 0 barra 4 Eu acho que tá bom Não tá ruim não Só matar Boa Ainda peguei a assistência Não vou dar mole Para morrer Vamos sair aqui Para não dar mole Ok Vamos base Então qual é o próximo item Que a gente vai fechar A gente vai fechar aqui A capa de fogo Aumentar nossa defesa Tudo Eu gosto também De fechar Presságio de Raduin Que ajuda bastante A gente também Pegar um pote de mano Três Três potinhos E vamos voltar pra bagaça Fazer o redzinho E lá Destruir os inimigos 4 barra 0 barra 5 Eu acho que tá legal Aí né A gente pode também Fechar também A criatilha Logo do desbravador Focando Aí vai depender De o que você quiser Você pode tá focando Um pouco de dano Também nela Pra poder Em vez de botar HP Pra poder Combar um pouquinho Ficar só na defesa Também Vamos fazer aqui o red E vamos lá ajudar o time A força de Lofácia A força de Lofácia Ainda morreu Ali Ainda morreu Levar essa torre aqui Vai morrer meu filho Focando no E agora Vou ajudar aqui Minha DC Triple kill Ia ser quadra Mais infiltre Triple kill Não é nada Mais Mais ajuda Vamos usar a batalha Você viu o que eu fiz ali Eu otei Fui logo pra cima Nem contei conversa Nem deixar levar meu DC Eu otei Aumentar a velocidade aqui Eu otei Fui pra cima Depois que otei Eu usei logo o E Pra poder estar dando Vou morrer aqui Mas eu quero levar Isso daqui Essa bagaça Pronto E vamos sair Então só pra Relembrar ali Eu otei Fui pra cima Usei o E E o W Fiquei só com o Kale Com o Kale Venha filhão Venha que você vai tomar Na cabeça Vamos base 7 barra 0 Barra 7 De Olaf Na Django Destruindo tudo É assim que se faz Essa bagaça Galera Claro que meu time Tá ajudando Meu time é muito bom Também Então vamos focar aqui O Pressage Aduin Ok Pô Faltava uma besteirinha Deixa eu ver Se em vez de fechar ele Dá pra fechar logo A A de dano aqui Pronto Vamos fazer um pouquinho De dano E voltar pra ele aqui Já já Chegar aqui logo Agora pra levar o boost Ah Usou Reduziu minha velocidade O time Não era Kill Ah Tava lindo Eu morri pra torre Que mole Foi mal Galera O Torre Tava lindo 7 barra 0 Barra 8 Acabei morrendo pra torre Vamos ver O que o time vai fazer Tomar que o time Não deu de reger Mas parece que já vai dar Tá muito fácil Aqui no caso Agora a gente fecharia O Pressage De Haduin Depois do Pressage Do Haduin Vocês poderiam Focar numa É Seblante espiritual Se tivesse alguém Com muito dano Mágico Ou então Vocês poderiam Também Depois disso Em vez de fazer O Glória Da Intra É legal Ele Porque dá um pouquinho De mana Mas se vocês preferirem Vocês poderiam fazer Mesmo Ahn Cadê meu Deus Cadê ela Cadê ela aqui Que eu não tô vendo Ali Opa GG Aí você poderia Focar mais Em mais vida Mesmo Ok Espero que vocês tenham gostado E assim que se faz Essa bagaça É GG Destruir 7 barra 1 barra 8 De Olaf Na Jungle E é assim Que se faz Essa bagaça Galera Sim Falando um pouquinho Das unas Botei em velocidade Mesmo De ataque O básico Dele mesmo De Olaf Ok Falou galera Uhul Subtitulado Subtitulado Obrigado.